Por favor, ouça! Volte para as suas tendas, ó Israel! E deixem o Robom voltar para a casa dele! Você que cuide da sua própria casa, ó Davi. Adeus, Robom. Soldados! Adoniram, Adoniram. Não é esse povo que trabalhou para você por tantos anos. É. Faz alguma coisa, fala com eles. Manda eles voltarem aqui para desfazermos esse mal-entendido. Esculpa. Israel não pode se rasgar, sim. Sim, meu irmão. Dura coisa é levar a razão às pessoas convictas de suas próprias emoções. Dura coisa é levar a razão às pessoas. Dura coisa é levar a razão às pessoas. Música A CIDADE NO BRASIL Elas jogam fora o bom senso e se apegam ao ódio de tal forma que são capazes de qualquer coisa, até de matar. E assim se dividiu Israel. Com sangue, violência, ingratidão. Muita humilhação. E morte. Muita humilhação. Mais rápido! Calma, você puxiu. Você vai ficar bem. Roboão. Não. Roboão. Tenha o Senhor e se apegue a Ele. Faça a vontade de Deus que o seu filho vai ser bem sucedido. Zabude, você precisa aguentar firme. Você precisa. O apoio das demais províncias. Entendeu? Perdoa. Perdoa, Zabude. Eu devia ter te ouvido. Você sempre foi um amigo verdadeiro pra mim. Deus é com você, Roboão. O que ninguém mais seja. Perdão. Mais rápido! Zabude. 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 A CIDADE NO BRASIL